Rapaziada Cara, esse vídeo ele vai até contra Minha visão de produtor de conteúdo, né Porque todo mundo viu a declaração do Wesley Carvalho Depois do jogo contra o Bragantino Falando que foi ver um jogo do Sub-20 do Atlético E não viu nenhum jogador que ele poderia aproveitar Na equipe principal E foi uma declaração que pegou muito mal, né Foi uma declaração que assim Acho que se o Wesley espirrar Vão dar porrada nele Mas foi uma declaração que veio muito Contra uma declaração do Petralha Que fala sobre ser o mal revelador do mundo Mas o pessoal que só leu a manchete Vou até tomar uma água aqui Tô quase engajando aqui O pessoal que só leu a manchete Esqueceu de citar Uma declaração que o Petralha Ele fala como é difícil Hoje em dia você revelar Não só jogadores Mas você revelar também Cidadãos Você revelar pessoas Que cheguem prontas pra serem bons atletas E bons jogadores Cabeça é importante E não é só mentalidade vencedora Chegar ali também pronto Pra tá numa posição De ser admirado Tá numa posição de passar Bom exemplo O Atlético ele é um clube de valores Então quem veste a nossa camisa Deveria ter Valores Aí você vai me falar de Marcinho Aí você vai me falar de Bigode Tudo bem Acho que você tá na razão também Mas olha essa lista que eu preparei Depois dessas duas declarações fortes Eu acho ótimo Tanto Petralha Quanto Wesley Carvalho Passarem a vir Debater a base Do clube atlético paranense Porque essa lista Ela assusta um pouco Já já João Vitor Pra quem não lembra João Vitor lateral Que chegou a jogar oitavas de final de Libertadores Eu separei 20 nomes De jogadores da base do Atlético Que em algum momento foram pedidos Na equipe principal Inclusive por mim E eles tem a coincidência Que nenhum rendeu Pra mostrar que talvez De maneira até um pouco brusca Não achei legal a declaração Mas o Wesley Carvalho Petralha eles tem razão A base do Atlético É um grandíssimo problema A base do Atlético É um dos motivos Que separa o Atlético Dos maiores clubes do Brasil Onde ele quer estar Sabe? O Atlético já é Um dos maiores clubes do Brasil Mas todos tem uma base Que rende frutos Beleza O Atlético acabou de vender o Kelvin Pode vender o Bento É um clube que tem muita capacidade De prospectar e vender Como é o caso do Victor Roque Que veio da base do Cruzeiro Mas se tu fechar teu olhinho Parar pra pensar Flamengo campeão da Libertadores de 2022 João Gomes Palmeiras campeão da Libertadores de 2021 Danilo Palmeiras da Libertadores Campeão da Libertadores de 2020 Patrick de Paula Gabriel Menino Aí você vê agora o Fluminense Com o John Kennedy Com o André Com o Martinelli Sabe? É foda É foda Se o Atlético ele quer ser um clube de elite Ele precisa ser um clube de elite em tudo E eu acho maneiro Saber que o Atlético ele compete Com as principais equipes Nas principais competições De base que tem hoje No futebol brasileiro Ganha de Palmeiras Ganha de Santos Mas no final das contas Isso é inútil Em relação A principal função da base Que é revelar No jogo contra o Atlético Mineiro Me ajuda a contar aqui Pela Libertadores Eu lembro que o Alexandre Matos Ele fez um post Falando que 5 ou 6 jogadores Que entraram em campo contra o Galo Na Arena da Baixada Jogo que inclusive eu estava lá Eram jogadores Formados pelo clube Bento Kelvin Zé Fernandinho Romulo Acho que era isso Acho que eram esses 5 Ainda tinha Pabla Ainda tinha Cirino O Atlético tem boas revelações Mas são muito mais esporádicas Do que os outros clubes Nos últimos 5 anos De 2018 pra cá Vamos ver se a gente consegue falar 10 Renan Lodi Bento Kelvin Christian Christian passou na base Pra mim é Eu tô tentando tá Eu tô tentando É difícil Não é tão simples assim Você pega o Zé Ivaldo Querendo ou não Nos ajudou ali Em muitos momentos Vou botar até o Santos Que eu acho que também É um cara que precisa ser exaltado Mas não foi Não veio nesse período Né E quantos ficaram pelo caminho João Pedro Raim E Matheus Anjos Cara Quantos assim Acho que esses dois Representam muito Uma geração Que tinha potencial E não foi utilizada Sabe Além de tantos Esses outros Que a gente falou Só dos últimos anos Então assim A base do Atlético Ela tem um problema Isso já foi diagnosticado Esse problema é Na transição São bons jogadores de base E não conseguem ser bons jogadores de profissional Já que o Atlético compete Nas principais competições Mas não consegue revelar Isso é na questão de prospecção O Atlético Ele descobre O Sei lá O Denner No Juventude Esse moleque Pode ir até bem na base Em algum momento Mas ele não é tão bom o suficiente Pode ser um problema De Lapidar O Atlético não vem sabendo Lapidar os jogadores O O O fato é que existe um problema O fato é que existe um problema A torcida considera Inaceitável Por exemplo A entrada de um Thiago Andrade A torcida considera Inaceitável A entrada de outros jogadores Poderiam ser nomes Que a base Teria preenchido Ah, mas por que não dar oportunidade Pra Danielzinho Pra Chiquete Pra isso Exato Por que não? Você acha que se eles fossem Ou estivessem Num nível suficiente Pro Atlético Esses caras Eles não estariam sendo utilizados? Eu não imagino Que não tenha Que não tenha Ninguém ali Boicotando o Atlético Internamente Eu acho que Que quem trabalha no clube Só quer o bem profissional Do clube Então assim Esses caras Não estão prontos Ah, mas O Chiquete Poderia render mais Do que o Thiago Andrade Cara, até poderia Eu não sou tão É Eu não tô tão distante Dessa opinião Em relação A Chiquete Ou Thiago Andrade Ou Chiquete Bigode Ou só a utilização Do Chiquete Tá bom? É Só que a gente tem Um dos grandes Formadores De jogadores Do futebol brasileiro Dos últimos anos Treinando o Atlético É o Wesley Carvalho De alguma forma Eu acredito Que o Wesley Ele saiba Quando o jogador Tá pronto ou não Ou quando um contexto É possível ou não Pro jogador Então assim É foda É difícil Essa questão da base Eu acho que é um Problemaço no clube Acho que o Atlético Ele poderia ser Ainda mais lucrativo Poderia ser Ainda mais autossustentável Poderia Revelar mais talento E montar times mais fortes Se ele tivesse Essa base Tão forte Como ele Imagina ter Ou como ele Sonha ter Porque as vezes Eu acho que o Atlético Ele acredita Cegamente Que a base É muito boa Aí eu não vou Muito distante Eu vou na Copinha Desse ano Que foi Uma competição Que a gente viu Basicamente Todos os jogos Aqui Qual foi o grande Destaque do Atlético Na Copinha? O Gabriel Pereira O goleiro O goleiro a gente Revela Show Bento Léo Gabriel Micael Isso aí Sem Sem falar Qual foi o segundo Melhor jogador Do Atlético Na Copinha Talvez o João Vitor Um zagueiro Que virou volante Um zanela Um lateral Que virou zagueiro Então assim Sabe Falta Falta E conforme vai faltando Na base É natural Sentir falta No profissional Repito Eu acho que Tanto a declaração Do Petralha Quanto a declaração Do Wesley Foram declarações Duras Mas eu acho Que é um assunto Muito sério Volto a falar Esse Atlético Quer ser um clube De elite Ele precisa ser Um clube De elite Em tudo Inclusive Na utilização Da própria base Tá bom pessoal? Tamo junto Tanto a noite Tanto a noite